Oi gente, aqui é a revista e muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o segundo vlog diário aqui da minha viagem que eu vim pra Maringá, passei por Londrina, fui na casa do Rezende, do Wee, de todo mundo, ok? Então bom galera, estamos, eu e o Caminho estão na banha, vou me arrumar agora pra ir num casamento, vocês vão comigo e eu vou mostrando o que for legal de mostrar, tranquilo? Então é isso aí. Vamos filha. Oi família. Onde você tá parado? I'm ready, baby. Onde você achou? Tudo bem aí? Oi galera, agora tá minha avó tá linda. Que coisa bonita, né? Paguou dormindo agora. Que que dá tal roupa? Que que dá tal roupa? Que que dá tal roupa? Poderável, mano Mano, alguém me explica o motivo? Vai, pomba, se alguém cargar na cabeça da minha mãe eu dou 10 contos Vai, vai, ó Vintão, vintão, vai Vintão Uma pomba? Comprar pão, ué Vão embora sem mim Não, pai, me espera, me espera, pai, me espera Beleza, galera, acabamos de sair agora do Casement Não, era um efeito sonoro, vai Bom, galera Gag, eu vou colocar a música de fundo Você não precisa fazer a música, entendeu? Músicas já estão prontas para serem usadas Ok, galera, então agora a gente tá indo pra festa E a minha mãe tá na luta Mãe, conte o que está acontecendo com a sua vida Conte agora É o seguinte, galera Sabe isso aqui que passa no olho? É um lápis Tipo, que passa assim Ela foi lá e passou o demaquilante Que é o bagulho pra tirar Aí depois ela queria que magicamente pegasse a maquiagem em cima do demaquilante Ah, mãe, pelo amor de Deus, né, mãe? Oh, mãe Oh, mãe Agora tá até agora tentando colocar o bagulho Não consegue Não consegue E aí pra ajudar no meio do casamento ela começou a chorar Não, ela chorou, mano Não, sério Você não me avacalha Para, mãe Quem que chora no casamento? Pelo amor de Deus Você é mãe da noiva ou mãe do noivo? Não é Você tá apanhando, hein? Não tô avisando Agora a gente vai para a festa no casamento Não, você vai ver Você vai ver Deixa contar, deixa contar Onde chega meia-noite e eu durmo na mesa Que horas são? 6 horas? 7 horas eu já tô dormindo Vai, deixa contar E é uma veiaca Vocês não sabiam, né? Eu tromboro Eu não consigo Alguém mata o Gabriel Eu não consigo Meu, esse moleque tem problemas Para, para, para Gabriel, para Tá se desculpando esse vídeo A festa já tá na metade Ela ainda tá tentando passar lá Não vai, gente Meu olho se recule isso Olha aí, não vai, ó Tá tipo metade passada, metade não E ela passa e não sai O amor É o calor Que a gente Há 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 O amor Que a gente Há Lá 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 Que me esposa nos que me dão de cara quando toca Me bora, bora, bora mais tocada Sabe com o que tem Na zona é só dançada hoje no desse eu sei Negar se com a pesada me esquecer E...JÁ! Um, dois, três...JÁ! O que é isso? 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 A gente comeu e o legal desse lugar é que eles dão um pão quando a gente abastece o carro com gasolina, cara. E eu amo o pão. É muito bom. E meu pai tá pagando lá e a gente comprou uns chocolatinhos. E agora vamos.